Kenjin Sensei Academia, aprenda a falar japonês com seus animes favoritos de uma maneira fácil e rápida. É só clicar no link na descrição. Segundo anime dessa lista é Damat. Pra quem gosta de umas menininhas pesas numa masmorra, né? Com o nosso querido Belzinho atrás de poderes, né? Descer alguns andares ali com a deusa linda, né? Que deusa é aquela, cara? Quando o autor escreveu aquele ali e colocou a deusa do Belzinho, eu falei, Nó, que bealdade, menina bonitinha, baixinha, que mulher linda, então. Esse anime é muito bom, anime secai, dubladinho ali, com protagonista bem forte. Não vou falar que ele é overpower, que tem muita gente forte, né? Mas é um protagonista que corre atrás do prejuízo, sabe? Tem bastante cenas ali legais. A gente pensa que é um anime mais assim com fanservice, tem muito. Mas não é só focado nisso, tem bastante batalhas legais, da mais a última temporada. Foi muito boa, infelizmente não são todas as temporadas que são dubladas. Se não me engano, até essa data somente a primeira, estão de dublar as outras, mas já estou te avisando, primeira temporada dublada, as outras não são. Mas quando você assistir a primeira, cara, você vai até querer ler, porque o anime é muito bom. O protagonista, sabe aquele protagonista que te cativa? O Belzinho é dessa forma. O cara é um protagonista assim, overpower, né? Do jeito dele, mas ele é fofinho, cara. Ele chega nas meninas e tal, e o objetivo não é pegar as meninas, por isso você fica pé da vida com ele. Ele quer ser amigo delas, galera. E todo mundo é legal, com muitas criaturas, globens, sabe? E a menininha que ele ama é fantástica, aquela de cabelo louro ali, cara. Ela é muito, mas muito linda. Começa com esse nessa lista, que se não, eu acho que é o melhor dessa lista. Ele é muito bom. Eu acho que é o melhor dessa lista. Eu acho que é o melhor dessa lista, que é o melhor dessa lista. Obrigado.